Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias. Uma criança em casa muda a rotina da família. Exige atenção, dedicação, adaptações e o sono é um dos aspectos mais impactados. Dizem que depois da chegada dos filhos, nunca mais dormimos da mesma forma. Será? Fato é que na maioria das vezes as coisas mudam mesmo. O sono dos bebês não acontece de forma regular. Já com as crianças maiores, há o medo de dormir sozinho, os pesadelos. Será que tem um jeito de melhorar a qualidade do sono de pais e filhos? Esse programa hoje é dedicado para tentar responder essa pergunta. E a gente começa por aqui, abrindo espaço para o debate sobre o sono dos bebês e também das crianças. Espanta o sono, vem com a gente. Os Seus Filhos, em versão ampliada, está no ar. Eu, Thaís Dias, estou na área e Roseli Sayão também. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, bem acordada. Minha Voz Microfones abertos para a Iloane Greco, mãe de um menino de dois meses, que conta como a sua rotina de sono mudou depois da chegada do bebê. Depois que o bebê nasce, a rotina de sono muda completamente. Primeiro que o bebê dorme muito cedo, né? Ele dorme por volta das sete e meia da noite, então acaba que a casa tem que se organizar para o bebê dormir às sete e meia da noite, né? Diminuir as luzes, diminuir o barulho e ir se organizando para o sono nesse horário. E além disso, temos despertares durante a noite, né? Que a gente acorda várias vezes, porque o bebê precisa mamar, às vezes precisa trocar uma fralda. Então, assim, é completamente diferente da rotina antes do bebê. Roseli, é uma adaptação realmente muito grande, né? Eu acho que é um dos aspectos que a gente sente logo de cara, depois que a gente tem filho, é essa mudança na rotina de sono da casa. Tem alguma dica? Eu acho que receita não tem para essa situação, cada família é uma família, cada caso é um caso. Mas, de maneira geral, o que você traz de conselho para os nossos ouvintes? Bom, a primeira coisa, Thais, é ter paciência, né? Porque, como você disse, são muitas adaptações. O sono é uma delas, apenas uma das adaptações necessárias. Muda tudo na casa, na família, muda o relacionamento dos pais, muda a tentativa também de ter uma rotina na casa, porque a chegada de um bebê sempre surpreende. Às vezes, os pais esperam uma coisa, acontece outra totalmente diferente. Então, é muita paciência, tranquilidade, paz, que, durante os períodos em que o bebê dorme, os pais devem procurar fazer algo para trazer essa tranquilidade e essa paciência, que precisa ser renovada a cada dia. Tô por perto! A goianiense Marta Helena é a avó de um bebê de quatro meses e dá todo o suporte para que a filha possa descansar um pouco, né? Depois dessa mudança drástica na rotina de sono. O sono da mãe, ele muda mesmo. E sempre que eu posso, eu estou por aqui ajudando a cuidar do bebê para que ela possa descansar. Mas, realmente, o sono muda e o cansaço é inevitável, né? Nós estamos aqui para ajudar. A lindeza da rede de apoio, que a gente sempre reforça aqui, Roseli, como é importante, ainda mais nessa fase da vida, de tanta adaptação, como é bom poder contar com alguém ali para facilitar a vida, né? Nossa, o que seria de nós sem a rede de apoio, né? Eu me lembro muito bem, Thaís, de quando a minha irmã teve filho. Depois do primeiro mês, passado o primeiro mês, ela me pediu se eu poderia dormir na casa dela, para ela dormir uma noite inteira, que fazia muito tempo que ela não dormia. E, olha, é revigorante, né? Tanto para quem dá o apoio, como para quem recebe. Porque é uma alegria, assim, a pessoa acordar depois de uma noite inteira de sono. E a gente exausta, porque não dormiu, né? Mas também com aquela felicidade de ter oferecido isso a uma pessoa querida da gente. Vale a pena receber a rede de apoio e fazer parte de uma rede de apoio. E, Roseli, não tem problema nenhum pedir ajuda, né? Se o cansaço bater demais, se você tiver alguma dúvida nessa relação, é muito, muito razoável falar, olha, estou precisando de você aqui, não tem problema nenhum nisso, né? Nenhum problema, aliás, essa é uma questão que a gente precisa lembrar de ensinar os filhos. Aprender a pedir ajuda quando necessário. Isso é muito importante na vida de cada um. Pronto, falei! Agora a gente vai falar um pouquinho também do sono das crianças maiores. Roseli, por aqui conosco, Anívia Ramos, que é mãe da Letícia, de 9 anos. A minha filha, ela tem medo de dormir no quarto dela, sozinha. A gente já fez algumas tentativas de ler a história para ela antes de dormir. E depois que ela pega no sono, a gente sai do quarto. Só que no meio da noite, ela vai para a nossa cama. Várias vezes ela faz isso. E ela diz que ela não se sente segura dormindo sozinha no quarto dela. É uma situação tão comum, né, Roseli? A gente conversando com pais, a gente recebe muitos desses relatos, né? Da dificuldade da criança dormir sozinha. É uma fase que a imaginação está ali, né, em plena, polvorosa. O que você diria para esses pais? Olha, interessante aí que no depoimento, a filha disse que não se sente segura para dormir no quarto dela. Ela deu a chave da questão. É a segurança que permite à criança dormir em paz, dormir tranquila. Então, os pais devem procurar, conhecendo o seu filho, maneiras de transmitir essa segurança. Ou dizendo, né, que estão ali perto. Ou dizendo que ela pode buscar ajuda dos pais, mesmo no meio da noite, quando preciso. De qualquer maneira, a gente precisa transmitir confiança e segurança. É isso que permite um sono tranquilo para a criança. Aliás, até para nós, né? Me conta uma história. Que dica você traz para a gente sobre esse tema, Roseli? Eu adoraria trazer um livro que desse uma receita, mas a gente já disse que não há receita, né? Mas eu trouxe um livro. O título é Sono Infantil Sem Neura. E é bem interessante porque a autora sabe que não há receita, mas ela oferece, assim, um note. Muitas possibilidades para que cada família encontre a sua maneira de lidar com o sono dos filhos. Sono Infantil Sem Neura. O sono das crianças é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco! A Cláudia Lacerda é mãe do João Miguel de 5 anos e divide conosco a experiência dela. João Miguel, há um tempo atrás, acho que até os 4 anos, ele gritava muito durante a noite, se mexia, conversava. Às vezes ele ficava até em pé na cama, mas eu sempre imaginei que era por conta dele ser agitado durante o dia, né? Agora, com o tempo, depois que ele fez 5 anos, diminuiu-se. Às vezes ele ainda conversa, ainda senta, mas nada mais assustador. Roseli, a gente sempre que fala de sono aqui, recebe a participação de ouvintes que falam de pesadelos, da recorrência de pesadelos nas crianças. Outros falam de terror noturno, de noites agitadas, mal dormidas. Qual a diferença, primeiro, entre terror noturno e pesadelos? E o que fazer para dar uma acalmada nessa energia e permitir que as crianças possam dormir tranquilamente? Olha, a primeira coisa é sempre ter o acompanhamento de um médico pediatra, né? Às vezes há distúrbios do sono que precisam ser tratados. Então é bom relatar ao pediatra como é o sono da criança, para que ele tenha uma possibilidade de saber se é uma questão natural da criança ou se precisa de alguma intervenção médica. A segunda coisa é sempre tentar, no final do dia, antes do horário de dormir, oferecer momentos de tranquilidade às crianças. Hoje, Thais, muitos pais acham que dar um tablet ou celular para a criança ver um vídeo oferece tranquilidade porque ela fica lá, quieta, prestando muita atenção no que ela está vendo. Mas não, não dá tranquilidade, não. Ao contrário, deixa a criança excitada, né? Então é tentar, de todas as maneiras, sempre, insisto, conhecendo o filho, quais são os jeitos que podem ajudar a criança, antes de dormir, a ficar um pouco mais tranquilo. Agora, pesadelos, todos nós temos, e a gente não tem controle sobre isso, e a grande diferença entre o terror noturno e o pesadelo, primeiro é a fase que a criança passa, o terror noturno costuma acontecer muito entre os quatro e seis anos, mais ou menos, e tem relação mesmo com o sono impede a criança de ficar perto dos pais. O pesadelo acorda a criança, acorda e tenha justamente o objetivo de fazer com que ela busque aquela segurança da proximidade com os pais. É comum ouvir os adolescentes dizendo que sentem muito sono, e os pais reclamando que os filhos querem dormir demais. Mas há uma explicação biológica para tanto sono, e a gente vai contar para você a partir de agora. Estudos, para avaliar o tema, estão sendo conduzidos em várias partes do mundo, e convergem a seguinte informação, de que noites mal dormidas causam prejuízo para a saúde física, para a saúde mental. O assunto é tão sério, que vários especialistas em sono defendem que as aulas comecem mais tarde, para os alunos do turno da manhã. A reflexão está tão em alta, que no ano passado entrou em vigor uma lei no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que obriga que as instituições de ensino comecem as aulas do ensino médio a partir de oito e meia da manhã, para que esses jovens possam dormir um pouco mais. Bora conversar sobre o sono dos adolescentes aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz Agora por aqui, a Bianca Almeida, de 15 anos. A estudante capixaba diz que perde tarefas, responsabilidades e passeios para poder dormir mais. Eu estudo de manhã, então, uma rotina muito pesada. Às vezes o meu sono atrapalha muito no quesito de eu deixar de fazer tarefas em casa, quanto da escola, para poder dormir. E muitas vezes também de um compromisso por conta do sono. Final de semana, eu tiro o final de semana inteiro para dormir, que é onde é meu refúgio ali, no meu quarto. E isso, na maioria das vezes, atrapalha muito, porque como eu treino também, eu chego, então, muito cansada. Às vezes, prefiro mil vezes dormir do que ir lavar uma vasilha que minha mãe pede ou meu pai. Roseli, tem explicação científica, biológica para tanto sono, né? Pois é. E você sabe que tem muito adulto, pai, mãe, adultos sem filhos mesmo, que adoram dizer que adolescente é muito preguiçoso, só quer saber de ficar na cama, não, ele precisa dormir. E ele tem um ritmo diferente do que ele tinha antes quando criança e do que ele terá quando adulto, né? E é um ritmo que leva a ficar acordado a boa parte do início da noite e depois tenha muita dificuldade de acordar pela manhã. E as escolas insistem, insistem, Thaís, em começar a aula 7h15, 7h30. O que é isso? Será que eles não sabem que a gente já tem estudos sobre isso, como você citou, né? E, inclusive, que o aprendizado, nesse momento, é muito prejudicado? E a escola diz o quê? Já que a gente tocou nesse ponto, Roseli, eu trago para essa conversa a professora da Rede Estadual de Minas Gerais, Renata Nunes, para falar exatamente sobre esse aspecto, do impacto desse sono nas aulas. A gente nota que os alunos vêm, geralmente na segunda-feira, muito sinolentos, dado ao final de semana, que provavelmente ficaram até tarde na rua. E durante a semana a gente nota que eles chegam muito cansados, porque ficam em jogos online até altas horas da madrugada. Com o resultado disso no ensino, Roseli, não tem como ser outro. A professora percebe um cansaço, ela até tenta dar algumas justificativas para esse cansaço, mas o fato é que, na hora de aprender, fica muito mais difícil se a gente está com sono. Muito mais difícil. A capacidade cognitiva fica também um pouco adormecida, mesmo quando o adolescente acorda ainda com sono. E não adianta, Thais, a gente tentar dizer que o motivo disso é o jogo, é a noite mal dormida, é a festa do final de semana. Não. É como você já citou, é uma questão biológica. O adolescente precisa dormir mais. E, em geral, no horário que a gente, adulto, está acordado. Então, nós precisamos entender isso para tentar facilitar um pouco mais a vida desses jovens. Pronto, falei. Com a palavra, a Alessandra Pereira, que é mãe do Enzo. Ela conta que, com o avançar da idade, o jovem apresentou uma mudança drástica no sono. Meu filho, na entrada da puberdade, da pré-adolescência, começou a apresentar dificuldades para dormir. Deitava, o sono não chegava, né? Então, ele ia dormir muito tarde, acordava muito cedo, estuda de manhã. Isso estava provocando muitas dores de cabeça, cansaço, dificuldade de concentração na escola. Nós começamos a reduzir algumas ações dentro de casa mesmo, não deixar usar o videogame um pouco antes de dormir. Nós buscamos ajuda a diminuir essa ansiedade e, consequentemente, fazê-lo dormir. O que a gente pode fazer em casa para auxiliar esse adolescente? É, na passagem da infância para a adolescência, acontece isso principalmente por conta da produção hormonal que existe no organismo, né? A chamada pré-adolescência, na verdade, é pré-puberdade. E antes de a puberdade acontecer, já existe a fabricação hormonal no organismo para que a puberdade possa ocorrer. Então, é preciso buscar maneiras que ajude a família e o próprio filho adolescente ou na passagem consiga melhores resultados. Agora, uma coisa é certa, né? Ela deu esse depoimento e acontece com muita gente. Chega a noite, eles não têm vontade de dormir, eles estão com tudo, a energia toda. Então, é buscar baixar um pouco a energia. A gente já ouviu em algum depoimento aqui, diminuir as luzes da casa, o som, deixar um pouco mais baixo, para ir imprimindo um tom maior, né? De tranquilidade que prepara para o sono. E olha, não adianta a gente mandar dormir cedo. A gente pode ensinar o filho adolescente a se recolher mais cedo. Dormir, nem o próprio adolescente consegue dizer agora eu vou dormir, né? Vamos navegar! Diante de todas essas dúvidas, Roseli, qual é a sua indicação para a gente? Você sabe que tem muitos adolescentes com esses problemas de sono e eles querem resolver, né? Então, eu escolhi uma cartilha que dá muitas dicas para o próprio adolescente a respeito do sono. O site é da PUC-RS.br, é da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e o título é O Sono na Adolescência. São dicas importantes, informações importantes, de uma maneira bem tranquila, que o adolescente lê rapidamente. Eu acho que eles podem gostar. Então, o site é PUC-RS.br, e o título é O Sono na Adolescência. O sono dos adolescentes continua sendo nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pra bom entendedor! Espaço aberto agora para a Regina Magalhães, que é médica especialista em sono e pneumologista. O manifesto publicado em 2017 pela Associação Brasileira de Sono sugeriu que os adolescentes entre 13 e 17 anos iniciassem suas atividades escolares a partir das 8h30 da manhã tentando preservar essa quantidade de horas necessária ao bom desempenho escolar e emocional e respeitando essa característica biológica específica dessa faixa etária. Isso vem sendo discutido em congressos, em reuniões de sociedade e com a ideia de que isso seja uma realidade do Brasil nos próximos anos. Ouvimos agora que entende muito do assunto, uma especialista em sono pra trazer um pouco mais de luz sobre esse tema. Diante disso, qual a orientação que você daria pras escolas, pras famílias e pros jovens também? Dá pra chegar num meio termo, num consenso em que todo mundo sai ganhando? Olha, primeiro eu vou falar com as famílias. Muitas famílias, Thais, desejam que o filho vá muito cedo pra escola porque aí é uma responsabilidade que obriga o jovem a acordar cedo. Então não adianta pensar assim porque ir pra escola e não aprender o tanto quanto o potencial dele permitiria, não adianta. Então a primeira família precisa ter consciência que acordar um pouco mais tarde é melhor para o aprendizado. A escola precisa dar conta de que existem estudos a respeito. A escola é o lugar do conhecimento, né? Ela não pode ignorar todo esse conhecimento e tentar cada vez começar a aula mais cedo pra que caiba todos os turnos dentro do período que as crianças e os adolescentes podem frequentar. Um bom diálogo ouvindo os adolescentes pode ser uma boa saída, Thais. Até aqui falamos do sono dos filhos. Agora o nosso programa vai se dedicar a discutir sobre o sono dos pais. Afinal, as famílias são impactadas pela rotina das crianças e dos adolescentes, mas é preciso cuidar de todos os integrantes desse grupo. Depois da chegada dos filhos, muitos pais não conseguem ter mais uma noite inteira de descanso como antes. Muitos acordam durante a madrugada pra checar se tá tudo bem ou ficam com um sono tão leve que acabam acordando com qualquer barulhinho. Isso sem falar das noites em claro por causa das preocupações do dia a dia. Tudo isso afeta, né? A nossa saúde, os relacionamentos e muitos pais já começam a criar alternativas pra tentar reverter esse cenário. Atividade física, meditação, leitura são algumas das opções encontradas pra tentar dormir melhor. Bora falar sobre as noites de sono dos pais por aqui nos seus filhos em versão ampliada. A Silvia, que é mãe do Noah de 5 anos e dos gêmeos Calum e Catarina de 2 meses, conversa com a gente agora. Depois que a gente tem filhos, a nossa rotina de sono muda completamente. Se antes a gente tinha uma noite inteira, tranquila, sem grandes preocupações, depois que a gente tem filhos, a rotina muda, a dinâmica da noite é completamente diferente. Por vezes a gente levanta pra ver se tá tudo bem. Mesmo quando eles estão dormindo tranquilos e tem um sono mais tranquilo, a gente ainda assim levanta e algumas vezes a noite pra cuidar. Então o nosso sono nunca mais é o mesmo depois que a gente tem filhos. Nunca mais, Roseli? A gente vai dormir uma noite inteira tranquilo e sossegado? Traz dica pra gente sobre isso. Olha, parece tão radical a gente dizer nunca mais, mas a vida antes de ter filhos é uma vida muito diferente, né? Com menor responsabilidade e compromisso com um outro ser que depende. Então a vida após os filhos muda mesmo. Inclusive, mas não apenas, muda o tempo do sono, o tipo do sono que a gente tem. E não adianta a gente lamentar, é uma responsabilidade que a gente desejou. Então, a melhor coisa pra ter uma noite inteirinha de sono é contar, como a gente já falou aqui, com a rede de apoio e se acostumar com essa possibilidade, né? De conseguir descansar e dormir, mesmo atento aos filhos. Pronto, falei! Hora de ouvir a Andréia Musso, que é mãe do Murilo de 11 anos. Ela que dormia pesado antes da maternidade, disse que isso mudou radicalmente. Mudou demais, primeiro, porque antes do Murilo eu conseguia dormir e muito dificilmente me acordava, mas agora eu já durmo pensando se ele tá confortável, se tá muito frio ou muito calor e eu acordo mais de uma vez na noite, porque se tiver muito frio eu sei que ele se descobre, tem que cobrir ele e se tiver muito calor, se ele suar demais eu ajudo ele a trocar pelo menos uma camiseta então eu tô o tempo todo levantando umas duas ou três vezes na noite. Roseli, às vezes quando é bebê a gente vai checar ali, né? Só se tá respirando, se tá tudo bem não tem muito como fugir a preocupação ela continua ali com a gente, ela falou do frio, do calor a gente precisa botar um freio também nessa preocupação toda pra permitir que a gente consiga ter uma noite mais tranquila porque a gente acaba muito cansado, né? Vai deitar cansado e não descansa o necessário pro corpo e aí o corpo paga em algum momento. Ah, paga, não só o corpo, né? A mente também paga, a gente fica mal-humorado estressado, irritado então, o que eu diria pra Andréia calma, Andréia, o Murilo já tem 11 anos ele precisa aprender e já está na hora dele aprender a ele cuidar um pouco mais dele, inclusive durante a noite então, enquanto você levantar pra ver se ele tá ou bem agasalhado ou agasalhado demais ele vai deixar isso na sua mão e já é hora dele assumir essa questão veja, daqui a pouco ele já é adolescente imagina um adolescente que tem a mãe que vai ver se ele tem agasalho ou tem demais aliás, mãe é mãe, né Thaís? leva o casaco, meu filho é isso, leva o casaco olha o guarda-chuva pegou água pra tomar ao longo do dia não tem jeito, a gente se preocupa até na hora do sono mas tem gente tentando mudar essa realidade e dar aquela relaxada vamos ouvir comigo deu certo conosco por aqui a Joyce que é mãe de uma menina de 6 anos e ela agora adotou a meditação como uma grande aliada pra melhorar a qualidade do sono sempre fomos só nós duas e a insônia sempre foi uma coisa positiva porque eu conseguia produzir de madrugada de madrugada ela dormia mais e aí eu produzia mais com dois anos ela começou a ir pra escola eu voltei pro mercado de trabalho e aí em 2020 eu tive uma crise de burnout e aí a insônia realmente foi uma coisa que começou a fazer muita diferença e o remédio pra dormir ele começou a não ter o efeito tão efetivo e o meu psicólogo começou a introduzir uma meditação guiada ele me mandava alguns áudios de meditação, de relaxamento pra que eu conseguisse estimular esse sono mais tranquilo pra que eu conseguisse desacelerar eu comecei a entender a meditação como o remédio pra insônia e por falar em remédio pra insônia a gente convoca por aqui uma especialista quando o assunto é sono pra bom entendedor Conosco agora a neurologista Letícia Borges que explica que o uso de telas especialmente o celular atrapalha muito a chegada do sono ela dá dicas importantes além de bloquear melatonina os aparelhos eletrônicos atrapalham o sono por um outro motivo o nosso cérebro necessita de um tempo para reduzir a frequência das ondas cerebrais antes de entrar no sono e eu tenho pacientes que dizem que não podem desligar a TV do quarto pois os filhos gostam de assistir TV na cama deles antes de dormir só que essa recomendação serve para os pais e para os filhos também os hábitos dos adultos influenciam diretamente os hábitos das crianças se as crianças não aprenderem a ter higiene do sono agora infelizmente um dia elas poderão ser adultos com insônia Roseli a gente ouviu aí a importância da meditação para melhorar a qualidade do sono e a gente sempre fala de um momento de leitura de pausa e ela tocou num ponto que para adulto e para adolescente a gente já conversou bastante aqui e para crianças também a questão da higiene do sono faz bem para todo mundo, né? muito, faz bem para a família toda é importante lembrar disso e poucas famílias se dão conta, né? da importância da higiene do sono para a vida familiar para a saúde física para a saúde mental então é bom estabelecer uma higiene do sono diferente para as crianças e para os adultos mas todo mundo deve ter o sono dos pais continua sendo nosso assunto aqui nos seus filhos em versão ampliada e tem dicas chegando qual indicação você traz para a gente, Roseli? para dar uma melhorada na qualidade do sono dos pais ah, Thais, a gente tem muito estereótipo a respeito do sono muito preconceito e muita dificuldade para dormir algumas pessoas também passam por essa experiência então eu escolhi uma série o título é Guia para Dormir Melhor Headspace e são vários episódios que tentam mostrar à pessoa o que ela pode fazer ela mesma para ter uma boa noite de sono vale a pena assistir cada episódio é curto 20 minutos mais ou menos então não vai tirar o sono de ninguém Guia para Dormir Melhor Headspace Se você ficou com alguma dúvida alguma questão ainda sobre a qualidade do sono das crianças dos adolescentes dos pais manda para cá sua mensagem seusfilhos arroba bandnewsfm.com.br também pode nos acionar nas redes sociais arroba Roseli Sayão Roseli com Y Sayão também ou arroba Thais Bedias Thais com H lembrando que o nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes você quiser no site da Band News FM na aba Colunistas seus filhos e aí é só dar o play compartilhe à vontade aqui o nosso programa e agradeço muito a produção da Luana Pereira a sonorização do José Antônio de Araújo é a sua companhia ouvinte sempre conosco por aqui e lógico um beijo especial para ela minha companheira de todos os dias Roseli Sayão beijo para você Roseli beijo também para você Thais e muito carinho como sempre para os nossos ouvintes continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM você ouviu seus filhos na Band News FM e aí